Alumon Box Plast Portas, ó, tem cada coisa tão barata e tão legal, tão indispensável pra casa da gente hoje em dia que você não vai acreditar. Porta sanfonada em PVC, gente, isto é bárbaro, principalmente hoje em dia, que o pessoal mora todo apertadinho, tira as portas fora, só ocupa um espaço e põe uma dessas. Sabe quanto vai sair uma porta dessa lisa? R$ 125 mil, é isso? Instalada? Gente, olha, super levinha, é chocante, não tem coisa melhor em preço como esse, olha, muito difícil. Agora a box pra banheiro. Esse aqui é um box de alumínio com chapa plástica, tá? Você vai encontrar umas coisas fumê ou cristal, você vai pagar apenas R$ 95 mil cruzeiros ou um metro quadrado. Tá super barato e ó, instaladinho. Box de vidro temperado, olha que coisa linda. Isso que é um box, né? Não é bárbaro, gente? Você vai encontrar, isso é vidro temperado, você tem o fumê ou o bronze, tá? De 8 milímetros, 206 mil cruzeiros ou um metro quadrado instalado. O alumínio, você escolhe, tá? Tem várias cores. Bárbaro, bárbaro, super barato, você coloca isso no banheiro, valoriza bilhões de vezes. A instalação é a mais rápida que tem, ninguém instala tão rápido quanto a alumão box e plástico portas. Em 5 dias tá tudo instalado. Se for fora da capital, eles cobram uma taxinha pequena pra instalação, tá bom? Agora os preços estão bárbaros, tem coisas de muita qualidade, é tudo rápido e dois pagamentos. Um pra agora, um pra daqui 15 dias. Gente, mais facilidade que isso é impossível, né? Você quer ver sua casa bem legal, bem arrumadinha? Vem correndo pra cá de segunda a sábado essa promoção com esses preços, tá? Das 9 às 18 na Avenida Botuquara 41 no Bosque da Saúde. O telefone é 275-2050. Olha, produtos de altíssima qualidade, com preço, olha, desse tamanho. Não perde, hein? A Blumont.